É isso mesmo, Letícia. E para uma boa apreciação e saudável também da culinária japonesa, é preciso ter alguns cuidados. Como a procedência do restaurante, a higiene dos funcionários, da cozinha. E para falar sobre a culinária japonesa, estamos recebendo aqui a Tatiane Fugia, nutricionista. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thais. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E aqui a gente já tem algumas opções da culinária japonesa para você, em caso, já conhecer, né? Para começar, vamos apresentar o que é cada coisa aqui. Bom, então vou apontar para vocês aí de casa. Aqui nós temos o sushi, composto por algas e alguns pedaços de salmão. Da mesma forma, a gente tem outro tipo de sushi. Aqui desse lado nós temos mais legumes, então a gente tem pepino, né? A gente pode até ter frutas também, Thais, como por exemplo, manga. Voltando para esse lado, a gente tem o sashimis. Os sashimis são compostos pelo gohan, que é o arroz. E por cima eles colocam uma pequena camada, uma fina camada de salmão. Aqui nós também temos outros tipos de sashimis. Desculpa, nós temos outros tipos de sushis. E para acompanhar esse prato, nós também temos uma raiz forte. Muitas pessoas apreciam, outras comem com moderação e outras preferem nem consumir, por conta do sabor também, que é o wasabi. E para acompanhar o prato da culinária japonesa, nada mais do que o nosso shoyu. O toque especial. Exatamente. O molho shoyu, que acompanha praticamente 100% das preparações. Agora, Tatiane, a base da culinária japonesa são os peixes, né? E os principais e os mais usados são o salmão e o atum. Quais são os benefícios deles para a saúde? Bom, de uma forma geral, o salmão e o atum, eles são peixes de água fria. E esses peixes, eles têm em sua composição uma grande quantidade de ômega 3. O ômega 3 dos peixes, eles são ótimas fontes anti-inflamatórias, eles têm propriedades anti-inflamatórias, que ajudam também em doenças degenerativas, em doenças auto-imunes, como por exemplo, artrite reumatoide e até mesmo problemas de pele, como por exemplo, psoríase. Então, nós temos uma indicação, uma recomendação de pelo menos 500 miligramas de ômega 3 proveniente dos peixes, que a gente também pode encontrar em cápsulas, então dá para suplementar. De repente, a pessoa não gosta, não tem como ela consumir no dia a dia dela pelo menos uma porção de peixe, de 3 a 4 vezes na semana, então ela pode consumir a suplementação desde que um profissional qualificado venha prescrever essa suplementação também, não teria nenhum problema. Então, de forma geral, eles são ricos em proteínas e em ômega 3. Agora, o salmão e o atum têm alguma coisa especial, é mais ou de uma forma geral, todos os peixes que a gente usa na culinária japonesa são iguais? Não, não, eles têm diferença. Principalmente o salmão. Então, a gente tem o salmão como nossa referência. Depois vêm as variedades, porque o salmão é um peixe de água fria, assim como, por exemplo, a truta. Se nós pegarmos uma referência, um ranking de peixes, a cada 100 gramas de peixe, quanto eu tenho de ômega 3, por exemplo, o salmão é o que dispara. É o que ganha. É o que ganha. Nós temos 1.8, chegando a 2 gramas de ômega 3 para cada 100 gramas de salmão. Agora, os ingredientes da culinária japonesa são ricos em nutrientes, se ingeridos com equilíbrio também, né? Eles ajudam a emagrecer ou isso é um mito? Olha, falar em emagrecimento, todo mundo deseja, não é verdade? Só que a gente precisa ter uma cautela, porque quando a gente fala de emagrecimento, nós temos que lembrar que é uma equação. Então, é o quanto eu consumo e o quanto eu estou gastando. Então, se eu consumir menos e gastar mais, logo vou perder peso. E falar que só comer, a comida japonesa vai fazer emagrecer, vai favorecer emagrecer, não é bem assim. Não é bem assim. Precisamos ir com cautela. Muito pelo contrário. Existem restaurantes e existem também outros tipos de preparações, fritas, a milanesa, né? Sim, é um cuidado maior ainda. Um cuidado redobrado, redobrado, porque às vezes a pessoa tem essa conotação de que se é japonês, então é natural, mas pode à vontade. E não é bem por aí. Tá bom, cuidado sempre com qualquer alimentação. Com qualquer alimentação. Agora a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Natália Assumpção, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. É verdade que as algas presentes principalmente nos sushis e nos temakes ajudam a diminuir a gordura do organismo? Isso é verdade? Olha, existe uma grande especulação. Existem estudos, estudos europeus, inclusive, norte-americanos, que investigam, sim, o poder de saciedade das algas. Então a gente tem na culinária japonesa, por exemplo, o uso do nori, que é essa alga que envolve, por exemplo, os sushis. Essas daqui. Isso, essas daqui. Quais são os benefícios? Quando você consome a alga, ele, no nosso estômago, ele acaba fazendo uma esponja. E essa esponja, 30 minutos antes das principais refeições, acaba ocupando o espaço do estômago. Preenche um pouco, né? Preenche um pouco. Isso. Logo a pessoa vai tender a comer menos na refeição. E aí ela tem também esse poder de saciedade. Por outro lado, como elas são ricas em minerais, como, por exemplo, o iodo, pode ser que ela ajude a acelerar o metabolismo. Mexendo aonde? Na atividade da tireoide. Então ajuda a gastar mais energia. É verdade. Isso. Agora, uma coisa muito utilizada na culinária japonesa é o molho shoyu, né? Isso. Ninguém come sem colocar pelo menos um pouquinho de molho shoyu. Só que há quem exagere nesse molho. Quais são os prejuízos de exagerar e tem que ter cuidado, né? Sim, de forma alguma. Precisamos ter cuidado com o molho. Por quê? Porque ele é um molho à base de soja, mas ele tem um acréscimo de sódio. E o principal nutriente que a gente precisa ter cuidado é o sódio. Por quê? Porque nós temos a versão light, também, que tem um teor reduzido de sódio, mas para pessoas que têm pressão alta, isso pode ser um fator que pode piorar essa condição de saúde. E, além disso, conforme eu como mais shoyu, eu tendo a reter mais líquido, provocar edema e aquela sensação de inchaço. Sim. As pessoas tendem a exagerar mesmo, colocar bastante, né? O molho shoyu. Isso, isso. E que dá um sabor gostoso para o prato também, né? Sim. Mas é preciso ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Por isso que uma opção seria o shoyu light. Sim, também, né? Tem o teor reduzido de sódio. Muita gente já usa o shoyu light. Já usa, já usa. Agora, quais são os cuidados no preparo dos peixes crus em casa? Porque tem muita gente que gosta de fazer a culinária japonesa em casa. Isso, isso. Mas tem que ter cuidado, porque a maioria é peixe cru, né? E tem que ter cuidado especial. Quais são esses cuidados? Exatamente. Então, o primeiro passo é saber a procedência. Como você falou no início da entrevista, nós precisamos saber de onde vêm esses peixes. Então, é importante conhecer o local onde você vai comprar o seu salmão, o seu atum, antes de preparar. Tem que estar fresco, né? Exatamente. Quando você olhar para o peixe, ele tem que estar com uma aparência mais firme. Ele não pode estar meio... a consistência dele meio mole. Ele tem que estar mais rosado possível, né? Se estiver esbranquiçado, por exemplo, já descarta na hora. E a temperatura, né? Então, se aquele peixe que ficou exposto o dia inteiro, então tomar muito cuidado. E quando for para casa, se for levar mesmo congelado, a gente também tem algumas dicas. Então, se você consumiu, né? Um peixe fresco, vai levar para casa? Então, a gente tem até 24 horas para consumir esse peixe. Sim, tem o tempo. Comprou, tem que consumir, não dá para ficar guardando. Tem que consumir, nem que de um dia para o outro fique na geladeira, mas na parte superior, porque é onde pega mais refrigeração. Se for o congelado, então, ou a gente separe, congela metade e faz, depois de um tempo, até três meses, a gente consegue fazer. E aí, não pode ficar congelando e descongelando, porque também ele acaba se depreciando. Ele tem um prazo de validade. E como o peixe é feito com a mão, né? A higiene da mão também é fundamental, né? Muito, muito fundamental. Questão de anel, a unha, bem limpa, acessórios. Então, de forma geral, né? A gente precisa, assim, manter umas condições gênico-sanitárias. As mínimas, as básicas possíveis, então, lavar bem as mãos, tomar cuidado com os cabelos, acessórios. Não ficar falando enquanto a gente está preparando aquele alimento, manuseando. Por quê? Porque pode ser que, dependendo da pessoa, ela está mais suscetível a uma infecção, por exemplo. E aí, se ela consumir aquele peixe, se ela tiver com o sistema imune mais debilitado, ela pode, sim, ter uma contaminação alimentar. Vale a pena fazer em casa, é só tomar cuidado, né? Só tomar cuidado. Agora, Tatiana, pouca gente sabe, mas na culinária japonesa a gente tem a carne de porco e também a carne vermelha, né? Isso. Quais são os cuidados também, né? Na conservação, no preparo e na procedência de onde a gente vai comer. Isso, isso. É muito importante. Por quê? Embora não se tenha o costume de comê-las cruas, mas a cocção, o cozimento, ele é muito importante. Então, você tem que ter a certeza de que aquela carne, ela foi cozida da maneira adequada. Então, principalmente carne de porco, que a gente tem algumas parasitoses envolvidas, né? E a pessoa pode até adquirir vermes, por exemplo. Tem que ter muita cautela, muita cautela. E, mais uma vez, vale a pena investigar o local antes de consumir o alimento. A procedência é muito importante. A procedência é essencial, essencial. Tá bom. A gente tem mais uma pergunta aqui de telespectador do Tiago Xavier, de Salvador, Bahia. Existe algum peixe que não pode ser ingerido cru? Olha, de forma geral, o peixe que não pode ser ingerido cru são os peixes contaminados. Por quê? Porque os peixes, eles são suscetíveis à contaminação. Muita contaminação. Tanto que durante a gestação, a gente tende a evitar, a gente não recomenda. Por quê? Porque é um momento, né? A gente tem um prazo ali para aquele momento. São nove meses, mais delicado. E os peixes, eles são muito suscetíveis às contaminações, principalmente com metais pesados, né? Como mercúrio. E além disso, assim como a carne de porco, eles podem ser infectados por uma tênia, por um verme. E a pessoa, então, desenvolver sintomas parecidos com contaminação por alimentos, como, por exemplo, náuseas, diarreia, desconforto abdominal. E aí, podendo esse caso se prolongar, podendo gerar também outras consequências a mais. Tatiana, e muito cuidado com a intoxicação alimentar, né? No caso da culinária japonesa, a maioria dos ingredientes cru, né? Então, é esse cuidado mesmo que a gente tem que tomar tanto nos restaurantes quanto em casa. Exatamente. Exatamente. O cuidado no manuseio, quando for no restaurante. Então, se é um restaurante que ele tem o atendimento self-service, então, tentar observar quanto tempo aquele alimento está naquele balcão. Será que tem uma rotatividade daqueles alimentos? E se o caso só for essa a opção, então, optar por alimentos que sejam cozidos, né? Que tenham algum grau de temperatura aí para serem... Que dá para aproveitar o sabor do mesmo jeito. Que dá para aproveitar do mesmo jeito. Então, muitas vezes, dependendo do local, deixa os cruz de lado e aí vai mais para os cozidos, para os grelhados. E a quem prefira também, né? Os grelhados. Também, a quem prefira, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse aqui. Qual que é o nome que a gente dá e qual a importância dele? O wasabi, ele é uma raiz forte, a gente chama, né, comumente chamado de raiz forte. Ele é proveniente do gengibre, então, ele tem aquele sabor mais amargo do gengibre. Então, não é todo mundo que aprecia, mas as pessoas, às vezes, elas colocam para dar um sabor mesmo. Então, pode ser um substituto do shoyu. Sim, sim. Então, de repente... Porque não gosta muito do shoyu. É, ou então eu estou evitando porque eu tenho um problema de pressão, né? Tive uma descompensação e aí tive um problema de pressão. Então, vale sim consumir o wasabi. Sim. Tá? Como forma de melhorar o paladar e melhorar também o sabor, né? O prazer, porque a alimentação é prazerosa. Claro. A gente fala de ambientes sociais, então a primeira coisa que a gente pensa é na alimentação. Então, a gente pode também substituir o shoyu pelo wasabi sem nenhum problema. Tá certo, certo. Então, pra você que gosta aí de apreciar a culinária japonesa, é uma boa opção prestar atenção nessas dicas também pra não errar, pra se alimentar bem e de forma saudável. Tatiana, obrigada pela sua presença e pelas dicas de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.